Você quer saber qual é o segredo comprovado para que você tenha sucesso nos seus investimentos? Então fique comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar exatamente isso. E se você gostou do tema de hoje e está curioso para saber logo qual é esse segredo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito ou se é novo por aqui e clique no sininho para receber notificações de quando postarmos novos conteúdos, novos vídeos aqui no canal. Mas afinal, quem sou eu para estar te falando tudo isso? Meu nome é Bruno Strack, eu sou o Planejador Financeiro CFP, cofundador aqui do Clube do Valor e também cofundador da nossa gestora de investimentos credenciada pela CV. Como eu estou muito legal hoje, eu já vou te contar logo no início desse vídeo de qual é o segredo para que você tenha sucesso comprovadamente nos seus investimentos. E, por incrível que pareça, ele é muito simples. Quer saber qual é? Siga um modelo de investimentos, ou seja, siga uma estratégia de investimentos que tire as suas emoções do processo de tomada de decisão. E sabe por que eu estou afirmando para você que esse é o segredo para que você tenha sucesso investindo? Simplesmente seguir um modelo, seguir uma estratégia que elimine os seus viés emocionais que influenciam no seu processo de tomada de decisão ao escolher um investimento? Porque justamente foi comprovado, é comprovado através de um estudo chamado de Estudo dos Estudos, que modelos superam projeções ou análises de experts de um determinado mercado. Esse estudo que eu citei agora, ele foi feito analisando 136 estudos que comparavam julgamentos atuariais, ou seja, julgamentos com base em modelos, versus julgamentos clínicos, ou seja, julgamentos com base nas percepções de experts daquele mercado. E foram analisados estudos dos mais diferentes mercados possíveis, como, por exemplo, estudos que determinam o sucesso de um aluno na faculdade, o sucesso no treinamento militar, o diagnóstico de apendicite, enfim, dos mais diversos e variados nichos que você pode imaginar. E sabe qual foi o resultado desse grande estudo? Que em 94% das vezes os modelos vencem ou igualam os experts, ou seja, em apenas 6% das vezes os experts ganham dos modelos. E o que a gente mais vê no nosso mercado financeiro? As pessoas, os investidores, seguindo projeções, recomendações, sugestões de profissionais ou de empresas que estão dando as suas opiniões com base em projeções futuras. Tudo começa a fazer mais sentido quando a gente consegue ter essa clareza do funcionamento global do nosso mercado financeiro. Acredito eu que muito disso se explica, mais uma vez, pela falta de uma cultura de educação financeira sólida no nosso país. O que você tem que entender é o seguinte, todos os seres humanos possuem vieses emocionais, tá? Isso não é uma opinião minha, isso é um fato. Então, inclusive, vou deixar aqui o link, abaixo aqui nesse vídeo, pra um vídeo nosso onde a gente mostra quais são os principais vieses emocionais que influenciam o nosso processo de tomar de decisão relacionado ao nosso mercado de investimentos. E os nossos vieses emocionais são, de certa forma, uns grandes responsáveis ou um dos principais responsáveis por fazer justamente que a gente siga a manada e tome más decisões financeiras. Então, a solução pra tudo isso é justamente você encontrar uma estratégia sólida de investimento, ou seja, encontrar um modelo de investimentos que justamente não tome decisões, que não faça que você tome decisões com base nos seus vieses emocionais que vão estar te influenciando a toda hora. Ou seja, você vai condicionar o seu processo de tomada de decisão em padrões, em fatos que não dependam da sua interpretação que vai estar a todo momento enviesada. Então, agora, talvez você esteja se perguntando... Tá, legal, Bruno. Então, quais são as principais estratégias de investimentos, os principais modelos de investimentos que eu posso seguir, então, pra ter sucesso investindo? Existem vários e vários e vários, mas eu vou te falar aqui da estratégia que, na nossa opinião aqui do Clube do Valor, é a melhor e mais eficiente estratégia de investimentos do mundo, que é a estratégia de alocação de ativos. Então, clica aqui, vai ser o segundo link aqui abaixo nesse vídeo, também vai aparecer aqui em algum lugar no topo dessa tela, pra você acessar um vídeo onde a gente te explica qual o funcionamento dessa estratégia tão poderosa e tão eficiente. Então é isso. Eu espero que com esse rápido vídeo de hoje eu tenha conseguido transformar, mudar o seu mindset e, consequentemente, fazer com que você tenha conseguido perceber que, se você quer ter sucesso com os seus investimentos, você precisa parar de seguir experts ou supostos experts, especialistas do nosso mercado financeiro, que tomam decisões ou dão sugestões de investimentos com base nas suas projeções futuras, que, na maioria das vezes, não se concretizam e que você passe a seguir estratégias, modelos sólidos de investimentos. Para te ajudar nessa sua jornada com a sua independência financeira, vou compartilhar com você o primeiro link da descrição desse vídeo, a nossa calculadora online gratuita, que vai te ajudar a entender qual o patrimônio que você precisa acumular para conseguir viver de renda. Ah, e pode ficar tranquilo, porque todas as premissas para cálculo dessa nossa ferramenta online gratuita são baseadas em um modelo, em um estudo muito eficiente de investimentos e não na nossa projeção. Se você gostou do vídeo de hoje, se ele agregou um valor na sua vida, deixe um like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e já aproveite para clicar no sininho que tem ali do lado para receber as notificações de quando postarmos novos vídeos aqui no canal. E também aproveite para compartilhar esse conteúdo por WhatsApp, por e-mail, por onde você quiser, com as pessoas que são importantes na sua vida. E agora, eu quero saber se você já aplicava esse segredo para ter sucesso com seus investimentos ou se você vai começar a aplicar a partir de agora, já procurando mais informações sobre qual a melhor estratégia, qual o melhor modelo de investimentos para você aplicar na sua vida. Estou muito ansioso para ver todos os comentários e participar com vocês aqui nas discussões abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!